O país vai me dar Que beleza, que beleza Tem carnaval, tem riqueza, um milhão É só pra mim, tem arena, só de chumar agora O país vai me dar O país vai me dar Que beleza, que beleza Eu disse que tem carnaval, tem riqueza, um milhão É só pra mim, tem uma vez pra dizer Seu peito, seu peito, seu peito Eu sou meu ser, eu disse que tem um mundo Você vai me dar